É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, dia 5, faltam dois dias para o maior 7 de setembro de todos os tempos, acredito que vamos vencer essa batalha né, e é o povo brasileiro que vai ter que vencer isso, porque se a gente depender somente do Senado, as coisas não vão andar. O povo tem que fazer algo para que o Senado reaja a voz do povo, parece que o povo está começando a entender isso, muita gente está começando a entender isso, só que os grandes líderes, eles não querem se movimentar agora, porque outubro agora tem né, e aí por causa disso eles estão mobilizados em outras coisas, mas eu acho que depois de outubro a taboca vai rachar hein, Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, quero deixar os créditos ao Revista Oeste, bora para o vídeo. Cidadãos brasileiros insatisfeitos com a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil, alugaram um espaço no telão da Times Square em Nova York para incentivar o uso da VPN, uma ferramenta que omite a localização do acesso à internet. O aluguel do telão custa aproximadamente 250 dólares por inserções de 15 segundos distribuídas aí ao longo de 24 horas, Pioto. A gente exibe na tela aí para quem nos acompanha a imagem de um homem careca acompanhada aí da frase VPN-se em referência aí ao uso desse recurso, dessa ferramenta. Estamos na Times Square mais uma vez, né? Eu vou me lembrar do Paulo Francis, estamos no centro do mundo, é isso? A toda hora o Brasil está no centro do mundo. O segundo IBGE é o Brasil, o centro do mundo é aquilo. É, o IBGE, o IBGE do Poc, mas não sabe do que está falando. De novo, usaram o recurso da Times Square. E está ali, o VPN-se ali que passou a ser agora algo completamente conhecido no mundo, né? Você veja só que o arbítrio é incrível, né? Muito pouca gente talvez soubesse sobre VPN. Isso tem até um lado positivo, as pessoas vão entender como usar a internet com segurança. VPN é, antes de tudo, uma ferramenta de segurança no seu tráfego de internet, né? Por exemplo, se você tem banco no celular, como muita gente tem hoje em dia, é recomendável que você use VPN. Mas, voltando ao caso em questão, está aí uma denúncia para o mundo. A gente está mostrando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, não há mais fronteiras, não tem como segurar esse tipo de coisa. A informação, né? Quando você... A Ana lembrou ontem daquele caso da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas não queriam mais que as ondas do rádio... As ondas do rádio vão pelo ar, né? Você não consegue bloquear o ar, né? E a mesma coisa com essa informação hoje. Está no mundo inteiro. As redes sociais são uma conquista da humanidade. E se tornaram ainda mais quando passaram a ser perseguidas. Aí percebeu-se ainda mais a necessidade delas. Ou seja, não é pelo arbítrio que vai se vencer dessa vez. Não vai, não vai, não vai. Isso deu errado lá no passado, está dando errado agora de novo. Em que pese, obviamente, a dor que nós temos que passar na vida contemporânea. Pois é, deixa eu incluir aqui a Ana na conversa. A gente abriu o programa de hoje trazendo a repercussão de uma reportagem, de uma matéria da revista The Economist, da revista britânica, falando sobre a situação do Brasil, a censura, o bloqueio da rede X, críticas aí ao ministro Alexandre de Moraes. E agora estamos na Times Square, mais uma vez, agora com essa inserção VPN-se de um homem careca aí, como a gente acompanhou na tela. Como bem lembrou o Pioto, é uma denúncia para o mundo. E essa ferramenta VPN, que pouca gente tinha familiaridade, agora muita gente já sabe do que se trata, enfim, e tem até utilizado. Então, Paula, aqui explicando para os amigos, para os familiares, que muitos aqui em torno da minha família seguem a política brasileira como uma série da Netflix. Até faz tempo isso, até na época da Lava Jato. A questão agora é que quando a gente explica essa história, ou pelo menos tenta explicar essa história, porque é uma história totalmente impossível de ser imaginada para uma nação como o Brasil em 2024, se são histórias que você conta, ah, eu estive na Coreia do Norte e é assim, eu estive na China e é assim, em Cuba é assado. Mas não, nós estamos falando da República Federativa do Brasil, onde, infelizmente, temos uma democracia relativa. E quando a gente tenta explicar essa história, Paula, assim, passo a passo, e quando eu chego na história do VPN e que Alexandre de Moraes queria, quer multar, vai multar as pessoas que usarem VPN e que isso foi para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que isso foi votado da maneira como nós vimos, a pergunta que eu recebo muito, Paula, é a seguinte, mas, peraí, e as empresas que usam VPN? Porque o Alexandre de Moraes, ele está tão fechado na cabeça dele, nessa briga particular contra o Elon Musk e a liberdade de expressão, que ele não está considerando, como nós temos falado aqui, os outros 22 milhões de usuários da rede X e os outros milhões de brasileiros e estrangeiros que usam VPN em suas empresas no Brasil, empresas que promovem o progresso no Brasil, que sustentam muito os brasileiros, dando empregos para essas pessoas, ou seja, é um país de uma nota só, com um perdão aí do uso da nossa poesia e da nossa música, mas é um país de uma nota só. Todos os dias a gente abre o programa e fecha o programa falando de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Essa pessoa, esse nome, não merece estar sentado numa cadeira tão importante que, mesmo ele não sendo juiz, numa cadeira de um juiz da Suprema Corte, o país precisa fazer alguma coisa em relação a isso, o Senado precisa fazer alguma coisa em relação a isso, porque não dá. Nós viramos chacota aqui fora e, na mesma batida que somos uma chacota, as pessoas olham com um certo olhar de tragédia, tipo incrédulos, né? Como isso está acontecendo no Brasil de 2024? Então, o Senado, mais uma vez, 7 de setembro, é preciso pressionar os senadores, aqueles que estão indecisos ali também, né? Já vi que tem um site que está promovendo quem é a favor, quem é contra, quem está indeciso. Já vi que o nome do Sérgio Moro está na lista dos indecisos. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas é que Sérgio Moro tem as ações, ele pode ser caçado. De novo, nós caímos no famigerado foro por prerrogativa de função. Enquanto não eliminarmos isso da nossa vida, o Congresso, os senadores vão continuar reféns, de joelho e acovardados. E a Starlink é representada na Anatel pelo advogado Tomás Schweller Paiva, filho do comandante do Exército, o general Tomás Paiva. É o advogado quem assina uma carta enviada nesta terça-feira à agência estatal dizendo que a Starlink realizou o bloqueio do X, determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O documento foi divulgado pelo site Metrópolis. A Starlink pertence ao empresário Elon Musk, que também é dono do X. Schweller Paiva é sócio da Demarest Advogados desde fevereiro de 2022. Ele tem atuação na área de infraestrutura do escritório, com foco no setor de telecomunicações, mídia e também tecnologia. Se ouviu ontem, nós trouxemos essa informação que a Starlink teria recuado, voltado atrás aí na decisão e decidiu acatar a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Moraes de bloquear a rede X. O Pioto até tinha feito uma observação. Isso me cheira, tem cheiro de acordo entre advogados. E agora a gente exibe, então, na tela, que o advogado, que é o filho do general do Exército, Tomás Paiva, é quem assinou essa carta enviada à Anatel, dizendo, então, que a Starlink faria o bloqueio também da rede X. A gente exibe aí na tela, inclusive, com a assinatura do advogado. Esse documento é de ontem, 3 de setembro, Silvio. Paulo, se foi, de fato, estratégia, nós só saberemos mais para frente, como você bem lembrou no comentário do Pioto de ontem. Mas temos aqui dois pontos importantes. O primeiro, a preocupação do Exército. E isso precisa ser pontuado. Não é a primeira vez que o Exército se manifesta. Foram duas manifestações. Nesse caso, é o filho dele, que é advogado, que é ligado à empresa. Mas o Exército se manifestou às Forças Armadas duas vezes em relação à preocupação com o bloqueio de satélites. Por quê? A Capitania dos Portos, a Anatel, e aí estamos falando de agências reguladoras, a Amazônia. Ou seja, há uma preocupação muito grande do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da segurança nacional, do bom funcionamento de instituições. Eu acho que esse é um ponto central nessa hora. Eu queria só fazer um breve comentário aqui em relação à Times Square. De novo, estamos lá, num dos corações financeiros do planeta, num dos lugares mais vistos do mundo, e não de uma forma muito positiva. E eu pergunto, como será que investidores, como será que empresas de novas tecnologias, startups, como será que o mercado de tecnologia está assistindo tudo isso? Será que eles avaliam que o Brasil é um mercado seguro? Que o Brasil, hoje, é um lugar interessante do ponto de vista de segurança jurídica para apostar, para colocar dinheiro, para buscar novos mercados? Porque, afinal de contas, o Twitter X aqui tem 21 milhões de usuários. É um dos principais países do mundo. E numa canetada, numa canetada, ele foi suspenso. O que não pode acontecer com outras redes, com outras plataformas. Então, eu acho que esse é o cálculo, eu acho que essa é a conta de quem está olhando de fora para o Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, ou até mesmo na Ásia. Piotr, deixa eu voltar para você aqui. Você tinha levantado essa questão ontem em relação ao recuo da Starlink. Agora, a gente traz essa informação de que o advogado da empresa, o Elon Musk, é filho do comandante do Exército, Tomás Paiva. E agora, a leitura que seria esse recuo, uma estratégia da empresa, um acordo, entre a Anatel e os advogados da Starlink? É difícil afirmar, e claro, não dá para fazê-lo, que o comandante do Exército teria dito ao filho dele qualquer coisa. Mas o filho dele também está informado. Ele sabe que o Exército depende hoje da Starlink, e tudo bem depender do serviço de uma empresa internacional que tem o melhor serviço de latência e oferta de internet em lugares remotos. E a Amazônia é um lugar remoto onde a presença do Exército é a única razão dela estar lá. Ou seja, então, isso está muito claro. Eu continuo com a tese de que é um gesto de um lado. Esperar que o Supremo fosse fazer esse gesto, até por uma questão de o discurso da soberania, de não sei o quê, seria quase impossível imaginar. Mas esse gesto, de novo, eu vou insistir, é um gesto pedindo ao Supremo para voltar, de novo, para usar uma expressão maior, às quatro linhas da Constituição. Recursos não são analisados no Supremo Tribunal Federal. Nós já cansamos de dizer aqui, por várias vezes, advogados que não tinham acesso aos autos. Neste caso, especificamente, é o próprio ministro Moraes que vai analisar o recurso e vai analisar com que ímpeto, com que âmago, o que ele vai olhar para esses recursos todos, como ele vai olhar para esses recursos todos. Isso está muito claro. Agora, voltando ao ponto que o Silvio fez menção, os investidores do mundo estão olhando para o Brasil porque, diferentemente dos anos 80, em que a gente estava saindo de uma ditadura, a economia brasileira estava com um problema todo, o Brasil não tinha sequer uma parcela do tamanho da importância que tem hoje para o planeta. Hoje, nós somos um país que, por exemplo, tem a Embraer, que tem a Petrobras, mas que tem um agronegócio que alimenta um bilhão de pessoas no mundo, 200 milhões aqui no Brasil, outros 800 ao redor do mundo. Ou seja, tem muita gente que tem negócio com o Brasil aqui ou com empresas que atuam aqui. E quando você cria esse ambiente de insegurança jurídica desse tamanho, preocupa o planeta inteiro. Ou seja, o VPN-se vai ser entendido e vai ser visto por muita gente. Não passa a batida porque são 20 e poucos segundos que vai ficar exibido lá em Times Square. Muito pelo contrário. E isso é bom, porque, obviamente, se a gente fosse menos importante, seríamos com a Venezuela ou a Coreia do Norte. Bom, deixa virar uma ditadura, porque é assim que o mundo está olhando para a Venezuela. Os europeus deram as costas para a Venezuela. Os americanos estão agindo muito pouco, até muito em função pelo governo Biden. Não seria assim, provavelmente, como o governo Trump. E o próprio Brasil, dada a ideologia do governo Lula, também não está fazendo e não fez nada do que poderia ter feito. O Silvio lembra toda hora que da reunião da OEA, um voto do Brasil ali, teria mudado a história da OEA em relação àquela declaração, que não foi aprovada porque o Brasil não votou a favor, condenando, obviamente, os atos da Venezuela. O que nós estamos vivendo no Brasil agora, a importância econômica que o Brasil conseguiu com democracia é que hoje nos separa um pouco de países que estão sendo simplesmente esquecidos pelo planeta. O VPN vai ser entendido no mundo inteiro e por muita gente importante. E isso é bom, felizmente. Bom, agora a gente faz uma rápida palestra. Os senadores e deputados da oposição realizaram um ato em defesa da democracia. Na abertura, o líder da oposição, o senador Marcos Rogério, ressaltou a importância de os parlamentares prestarem contas à população. O Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade, onde princípios e garantias constitucionais que estão sendo relativizados, ofensa a valores que são valores caros a todo o povo brasileiro. E é preciso que cada um de nós, especialmente aqueles que têm assento nas casas do Congresso Nacional, tenhamos posições firmes e claras em defesa da verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. O senador também leu um manifesto redigido em conjunto pela oposição. O documento critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, apontando o inquérito 4781 como inconstitucional e autoritário. Os parlamentares também denunciam a perseguição feita aos opositores políticos através do TSE e a suspensão da Plataforma X como abuso de poder. Por fim, Marcos Rogério convocou a população para o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista e ressaltou quais são os problemas que precisam ser resolvidos para que o Brasil volte à normalidade democrática. Convocamos todos os brasileiros a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de cinco anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Silvio, essa coletiva de imprensa, esse ato ocorreu na tarde de hoje, dessa quarta-feira, no púlpito da presidência do Senado. A gente acompanhou um trecho do senador Marcos Rogério, também anotei o nome de alguns senadores também presentes, como Marcos Pontes, também o Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, aí depois Jorge Seife, também a deputada Bia Kicis, o Magno Malta também estava presente aí nesse manifesto em defesa da democracia, contra o abuso de poder aí do judiciário e também convocando a população, o povo brasileiro aí para o próximo 7 de setembro. Você me ouve agora, Paula? Serão dois gestos, dois movimentos. Esse é o primeiro, já era esperado, um manifesto, ali o Marcos Rogério ladeado, ombreado por senadores e deputados, você já trouxe aqui o nome de alguns, mas depois do dia 7 de setembro será levado o abaixo-assinado, que já tem muitas assinaturas, já passou ontem, acho que nós trouxemos o número superior a 1 milhão e 300 mil assinaturas, 1 milhão e 400 mil, isso será entregue ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Nesse nosso sistema bicameral, ele responde pelo Congresso, portanto não só pelo Senado, os deputados, e aí é um gesto importante dos parlamentares da Câmara estarem ao lado dos senadores nesta hora. Então serão dois movimentos. Paula, com muita gente no Congresso, com quem a gente conversa diariamente, principalmente os deputados, tem dito que esse coro, essa frente pedindo a volta da liberdade, de expressão, o fim desse inquérito matriz que já dura cinco anos, a normalidade institucional e constitucional na Praça dos Três Poderes, sem os atropelos do judiciário, o fim dessa mistura complicadíssima entre o Supremo Tribunal Federal pelo gabinete e o ministro Alexandre de Moraes com o Tribunal Superior Eleitoral, que continua com esse puxadinho, esse centro que ele montou, é um verdadeiro bunker para perseguir a direita, perseguir conservadores, bolsonaristas, chame como quiser. Enfim, há uma frente que deve se expandir depois do 7 de setembro, é aguardado o resultado do 7 de setembro. Por isso, de forma pacífica, ordeira, civilizada, como sempre foi, com as cores brasileiras, com as cores da nossa bandeira, com gritos muito claros, que não passem, que não passem pela destruição de instituições consolidadas, pelo fechamento de Supremo, essas bobagens todas, mas que passe sim pela anistia do dia 8 de janeiro do ano passado, pela liberdade de expressão e pela defesa incondicional da nossa Constituição. Se isso for levado às ruas de novo, de forma pacífica e ordeira, com certeza o grupo de parlamentares que apoiam essa frente vai aumentar. e é a única forma, talvez, se é que isso é possível também, de Rodrigo Pacheco tomar alguma atitude. É, pessoal, o brasileiro precisa ser estudado, né? Colocou o nome do cara na Times Square, mais uma vez, lembrando que é 250 doletas para colocar um anúncio de 15 segundos. rapaz, 1.250 réis. Para colocar um anúnciozinho de 15 segundos. Quantos anúncios não passam ali, hein? Rapaz, 15 segundos, gente! É uma papelada que o dono desse negócio aí fatura, hein? 15 segundos, 1 minuto dá 4 anúncios. 4 anúncios em 1 minuto, 4 pratas em 1 minuto, 5 pratas. Se as pessoas anunciarem lá, são 5 pratas em 1 minuto. em 1 hora, em 1 hora, 60 minutos, 60 vezes 5, 6, 6, 12, 24, 200, 24, 300, 300 pratas. 300, não, mais 1 aqui, né? 300, me perdi aqui, mais de 300 pratas em 1 hora. Moço. É muita grana, hein? 1 hora. Arrebenta, mas, às vezes, não fica ali o tempo todo passando o anúncio também, né? Acho que é meio pra usar pra essas coisas aí, né? Esse tipo de coisa, porque não faz sentido você anunciar uma coisa ali que não tem tanta gente olhando assim o tempo todo. 15 segundos, já foi, já era. Eu acho que não deve ter tantas pessoas, não. Ali deve ser mais pra você anunciar alguma coisa específica pra alguém. 15 segundos, mano! 15 segundos! 15 segundos! Fumaça! 1, 2, 3, 4, 5, 15! Virou fumaça, mas, pelo menos, apareceu lá, né? E o cara, o próprio cara que pagou o anúncio deve ter filmado pra, deve ter esperado o momento certo, descobre o horário, ó, a tal hora seu anúncio vai, vai ser exibido. Vai lá e já filma, porque ele não faz sentido. Deve ser só pra esse tipo de coisa. Não tô encabulado com esse negócio. 15 segundos, 1.200, 250? 1 minuto, 5 pratos. É, não é pra qualquer um, não, meu irmão. Não, é pra qualquer um, não. Mas vamos ver aí como que será o 7 de setembro, essa mobilização dos deputados, dos senadores, alguns senadores para derrubar a tirania do Brasil. cara, eu fico imaginando esse Pacheco, os caras que esse cara conhece, os familiares desse cara. Nossa, a pessoa vai lá assim, mas com nojo do cara. Vai com a, nossa, por trás, então, o que não deve rolar nas costas desse cara aí, né? O que não deve rolar de falação por trás dele dos parentes, dos conhecidos. Porque, eu acho que até os canhotos, cara, os canhotos que é mais, menos extremista, vai falar, não, esse cara aí tá viajando. Não é possível que ele vai ficar segurando uma coisa que ele sabe que tá errado, que ele tá correndo até risco de ser derrubado, de alguém passar por cima da palavra dele, né? Deve ter, os caras tão inventando alguma, os senadores tão tentando achar alguma brecha pra que o Pacheco, caso ele prevarique, prevaricação, né? Caso ele cometa, caso ele cometa, não, já está cometendo, né? Acha uma brecha pra pautar o pedido de impeachment sem a leitura dele, né? Sem com que ele possa ser o leitor do processo, porque, gente, já deu, né? Não tem mais como segurar. Vamos ver o que teremos de notícia pra hoje, né? Lembrando que a gente tem dois canais, já, já, tem vídeo no nosso próximo outro canal e estaremos esperando para que o Glenn solte mais alguma notícia bombástica. O negócio é que esse trem vai viciando, né? Vira uma série, como que a gente vicia em série assim, né, gente? Pelo amor de Deus, já estou querendo que o cara manda mais notícia logo, que é pra... meu Deus, eu acho que muita gente deve estar assim, né? O que será que tem hoje? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Está melhor do que jogo de futebol, do que série, muito melhor. Melhor assim, entre aspas, né? Não é melhor. A gente está mais curioso. Melhor não, longe, me perdoa, longe de melhor, né? Está horrível, só que a gente está acompanhando mais do que fosse com qualquer série aí.